Olá meus amigos, hoje estou dando um trato aqui no barraco e hoje aconteceu uma coisa aqui meio que perigosa. Está vendo esse pino aqui? Não esse, não o grandão, o pequeno. Como todas as panelas de feijão tem, o pino pequenininho, um pino de escape, uma urgência, não sei como é o nome que dá. Cara, você acredita que hoje foi feijão para tudo quanto é lado? Para o teto, para o chão, para a parede, foi mó treta. Cuidado com esse pino, cara, cuidado com esse pino. Se você ver que ele começa a soltar muita fumaça, é preocupante. Já troca a tampa da panela, já dá um jeito aí que é embaçado, irmão, e perigoso, hein? Perigoso, pior que foi um barulho do caramba e não tem o que fazer. O pino vai... Cuidado com essas tampas aí, essas panelas baratinhas, irmão, não é enrosprezando não. Claro que cada um compra a sua panela com a condição financeira, mas se tiver condições de gastar um pouquinho a mais, compra uma panela melhor porque é perigoso, irmão. E é isso aí. Deixa eu finalizar aqui, estou dando um trato aqui, limpando a geladeira. Limpando a geladeira tudinho. Perdi aqui uns legumes. Olha a pia como é que está, irmão. Sabe aquilo ali? Não é sujeira, não. Tem que colocar uma camada de pedra, né? É granito. Granito é granito, né? Granizo é pedra de chuva. Para ficar bem feitinho ali na pia, eu coloquei silicone. E o silicone vai bater no água e vai ficando escuro. Putz. Fica feio, né? Dá mais um negócio de falta de higiene. Bom, enfim, é isso aí. Vamos limpando aos poucos. Um abraço a todos aí. Hoje é dia 29 de setembro de 2022. Friaca aqui na Serra da Cantareira, aqui pertinho. Mas aqui é o pé da Serra da Cantareira, meu. Aqui faz muito frio, cara. Muito frio. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Valeu.